Salmo 38 Davi se entristece com seus pecados. Eles fazem como uma enfermidade sobre ele. Ele pede ao Senhor que seja compassivo. Ah, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Porque as tuas flechas se cravam em mim e a tua mão sobre mim desceu. Não há parte sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades sobrepassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encorvado, estou muito abatido. Ando lamentando todo o dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor e não há parte sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrado. Tenho rugido pela inquietação do meu coração. Senhor, diante de Ti está todo o meu desejo e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas. Quanto à luz dos meus olhos, ela me deixou. E os que sem causa me odeiam, se multiplicam. Os que retribuem o mal pelo bem são meus adversários, porquanto eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor meu Deus. Não te afastes de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor. Minha salvação.